Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Abandonar navio, parece que um certo joguinho vai querer já nascer com o pézinho na cova, pelo menos pra comunidade BR. Vamos falar de um B.O. bem grandezinho que eu notei a respeito do Vultran Waves, temos até a data de lançamento que ele pode ter, suposta data de lançamento, porque até a página da Epic Store já veio jogar um balde de água fria em cima da gente. Ai, galerinha, enfim, quem voçou a L.H. é o cara que tava querendo hype-up pro Vultran Waves, mas eu estou tendo que recalcular os meus conceitos de quanto a fazer vídeos e lives desse bodega. Enfim, se você quiser descobrir se eu vou fazer vídeo e live desse negócio, se inscreva no canal, se quiser virar membro, eu agradeço muito, e se não puder, se liga nos links que estão onde, comentário fixado e na descrição, porque agora vamos chorar junto. Porque eu acho que se você clicou nesse vídeo achando que ele era de Genshin Impact, errou feio, porque ele é de Vultran Waves, só que é falando a respeito de como que o Genshin vai engolir Vultran Waves. Tá bom, primeira coisa que é importante de você saber. Vultran Waves pode ser que lance dia 30 do 5, é uma suposta data. Então vamos colocar, mente, mês 5. O que acontece no mês 5? Mês 5 é quando chega a 4.6. Que vão pensar comigo, nós estamos ainda no finalzinho da 4.4, vai ter a 4.5, então se a gente somar um mês e meio, dá o finalzinho do mês 4. Então vai ser durante a 4.6, vai ter Arlequino, outras coisinhas que eu já comentei por aí. Porém, entretanto, todavia, se lançar na segunda parte da versão 4.6 é um ótimo momento, porque a gente já vai ter absorvido os conteúdos da 4.6. Absorvido os conteúdos da 4.6. E a 4.7 deve ser uma versão mais morna pra parada. A não ser que a Mihoyo saiba muito bem o que ela está fazendo, embora ele é alguma coisa explosiva pra 4.7. O que o bicho pega? E ela acaba consumindo Vultran Waves. Só que aí nós temos uma declaração de guerra da Mihoyo. Qual é a declaração? Zenless Zone Zero. Parece que a Mihoyo vai dar um jeito de segurar, balançar bem perto do Vultran Waves. Bem pertinho. E isso pode ser uma declaração de guerra, porque a Kuro Games não é muito grande. Ela só fez um jogo até agora, que é o Punishing Grim, um joguinho que eu adoro e de que eu caí no bait achando que ele ia ter legendas em PTBR, só que não teve. Tá, por que você caiu no bait, que ia ter legendas em PTBR e o Vultran Waves? Na verdade, o Punishing Grim, por um motivo. Eles comentaram o horário de São Paulo quando o jogo lançou. Só que não, não tem até hoje. Tá, e por que você tá falando disso? O Gish Impact, ele não teve legendas em PTBR nos seus betas. O Honkai Star Rail não teve legendas em PTBR durante os seus betas, mas os seus lançamentos tiveram. Porém, entretanto, todavia, o Vultran Waves também não está tendo legendas em PTBR em seu lançamento. Mas, se você for agora, na Epic Games Store, você vai ver que já tem o jogo lá, falando de que ele vai lançar em breve. Ou seja, isso reforça de que a data de lançamento está em breve, porque já tem até a página dele. E qual é o BO? Senhoras e senhores, tive até que tirar minha câmera pra mostrar pra vocês, porque como vocês podem notar, os textos aqui estão em... Inglês. Beleza. Aqui. Em breve. Legal. 10 anos. Legal. Beleza. Maneiro. Se a gente descer um pouquinho mais... Temos aqui duas coisas que vocês podem notar. Primeira. Os requisitos do sistema. Tapa ruta. 16 gigabytes. Se a gente descer mais um pouquinho, áudios. Temos chinês simplificado, japonês, coreano e inglês. E se a gente for pra texto, peguem seus lencinhos. Inglês. Chinês simplificado. Chinês tradicional. Japonês. Coreano. Francês. Germânico. Eu acho que é um tipo de alemão, se não estou enganado. Espanhol. Da Espanha. E... Lê de novo. Beleza. Texto. Inglês. Chinês simplificado. Chinês tradicional. Japonês. Coreano. Francês. Alemão. Espanhol. Da Espanha. E... E... Pois é. Eu até limpei meu óculos pra conferir. O jogo não está mostrando aqui que vai ter legendas em PTBR. O que acontece se ele não lançar em PTBR as legendas? Se ele não lançar com legendas em PTBR, a chance dele lançar depois elas é muito baixa. Eu já vi jogo colocar dublagem. Mas legenda depois do lançamento? Eu nunca vi. E se o jogo não tiver legendas em PTBR durante o lançamento, que é o maior momento de hype dele, ele flopa no Brasil. Como assim ele flopa? A barreira linguística é um grande problema para nós, criadores de conteúdo e vocês consumidores. Por quê? Se eu, como criador de conteúdo, noto que um jogo não tem legendas em PTBR, o alcance dele vai ser minúsculo já. Porta bela. O alcance dele vai ser muito pequeno. Ah, se ele vai ser um alcance pequeno, eu gasto pouca energia nisso porque não vale a pena. Ah, então isso quer dizer que a chance é de que... Pois é. Se realmente o jogo não tiver legendas em PTBR e o Zenless lançar muito perto dele, ele flopa no Brasil. O resto do mundo vai depender. Mas ele flopa no Brasil. Porque ele vai ter a barreira linguística e é bem capaz de que, considerando que a Mihoyo, ela legendou o Genshin Impact e o Honkai Star Rail, ela vai legendar o Zenless. Que é o básico. Se ela legendou já esses dois que vieram antes, por que ela não vai legendar o Zenless? Desculpa, galera. Eu queria que o Zenless flopasse. Só que se o Vulture & Waves não tiver as legendas em PTBR e o Zenless tiver e lançar junto, esquece, o jogo flopa no Brasil. Moral da história. Desculpa dizer isso, mas eu estou tendo que levantar uma bandeira de alerta. Que o jogo pode flopar no Brasil por esses dois motivos. Ele não vai ter a legendas em PTBR e o concorrente que está arriscando lançar muito próximo vai ter a legendas em PTBR. Pela lógica. E se arriscar, Mihoyo está só esperando o pessoal do Vulture & Waves falar a data de lançamento deles para eles meterem bala. Porque o Zenless já teve uns betas, o Zenless já está jogável. Eu não acho que está tão legal assim, é fato. Só que, poxa, o Vulture & Waves, eu já falei do BO dos artefatos que ele pode ter, que foi um vídeo que eu fiz a parte, inclusive. E, tipo, está foda, galera. Está foda. Está foda. Sem a comunidade de criadores de conteúdo BR, o jogo flopa, porque não vai ter muito marketing. Ah, mas esse aí vai ser o Genshin Killer. Tira isso da cabeça, galera. Não vai ter nenhum jogo que vai derrotar a Mihoyo. Não vai ter. O Vulture & Waves dificilmente vai chegar ao tamanho que é o Genshin, pelo menos no Brasil. Dificilmente. Porque eu não consigo acreditar que eu vou ir numa BGS da vida, um Anime Friends, uma Comic Con, sei lá quais outros eventos, e vai ter uma multidão de gente vestida de personagemzinho do Vulture & Waves. Eu não acredito. Até hoje eu encontrei mais personagens do Honkai Impact do que do Punishing Gravy nesses eventos. Nenhum dos dois tem em PT-BR. Nenhum dos dois tem. O Honkai Impact ou então o Punishing Gravy. Só que se o jogo não tiver legendas em PT-BR, é um sinal de alerta. Eu cruzo os dedos para que ele tenha de surpresa no lançamento dele. Eu cruzo os dedos para que o que esteja escrito lá seja as legendas que estavam disponíveis no beta. Porque a gente é um grandiosíssimo mercado consumidor de jogos pelo mundo. Ai, mas a gente é pobre, é subdesenvolvido. Vocês se lembram da teoria que eu contei para vocês do Star Rail? Não se lembram, Bels? Vou contar para vocês. Produto licenciado. Ah! O jogo pode até não vender muito de moedinha dentro dele. Só que e se você vender, por exemplo, uma bonequinha licenciada, uma fantasia licenciada, uma canequinha licenciada, um caderno licenciado, e por aí vai, coisas licenciadas. O brasileiro pode até não colocar o dinheiro dele dentro do joguinho. Só que, pô, é uma blusa. Pô, é uma camisa. E, geralmente, eles têm lojas oficiais nesses eventos grandes. Então, você quer dizer que eles podem compensar com exatamente. Por isso que a legenda IPTBR é importante, para dar inclusão para nós. Se alguém aparecer para você e falar, mas é uma ótima oportunidade para você aprender a falar inglês. 1% das pessoas vão concordar. E os outros, 99%. E este é o problema que o Vulture Membres está me deixando. de cabelos em pé. O jogo pode não ter legendas em IPTBR por causa de tretinha de que, gente, canalha fez no Discord desse. Sim, teve várias tretas no Discord desse. Eu participé do Discord deles, eu vi parte dessas tretas. Não todas, mas eu vi parte. No começo, tinha o canal BR, aí perdeu o moderador, aí seguida teve o canal BR de novo, colocaram o moderador. Só que os BR foram lá, começou a falar de vazamento no servidor oficial do bagulho. tipo, sem falar de algumas votações de que a gente acabava azucrinando, colocando bandeirinha BR, sendo que não era pra pôr, era só pra interagir com os emojis, fechava a votação. Então, deu um monte de beó, um monte de beó de que eu não sei dizer se vocês estão com ranço da comunidade BR e querem afastar ela. Porque, infelizmente, desculpe o palavreado, só que, a partir do momento que você não tem legendas IPTBR, você afasta o povão. E afastando o povão, você tem um público muito mais selecionado, que é o público que sabe falar inglês, então, por causa disso, vocês já sabem o resultado, né? Enfim, já falei demais, já chorei demais, já dramatizei demais. Cruzem os dedos, vocês que querem ter um joguinho além do Genshin, pra conseguir jogar. O Vulton Waves não deve ser tão focado assim em história, deve ser bem mais em combate e endgame, só que, mesmo assim, a falta, a possibilidade de não termos legendas IPTBR é um grande problema. Vamos esperar para ver como vai ser o ataque da Mihoi com o Zenless. Porque eu volto a dizer, o Zenless eu sinto que está fraco, mais fraco do que o Vulton Waves. Só que se o Zenless tiver legendas e lançar perto do Vulton Waves e o Vulton Waves não tiver legendas, esquece, o foco vai ser o Zenless no Brasil, não o Vulton Waves. Fica por aqui. Peguem o terço de vocês e comecem a rezar se são religiosos, porque... Porque, bem, a esperança penúltima é que morre, porque a gente costuma morrer sem ela.